Vou deixar agora do quadro, entrevista com o especialista. Prazer, o senhor é? Marcos Miranda, eu sou bibliotecário. Fala mais baixo, então, por favor, senhor. Há 29 anos. 29 anos. Esse vai ser o nosso registro de voz hoje. Mas as pessoas que conversam na biblioteca, o senhor, como é que o senhor manda elas calarem a boca, como tomarem no cu o educado? Não, 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 isso não existe, não. Assim, olha, hoje em dia... Senhora? Os bibliotecários... Hoje em dia, os bibliotecários trabalham com a competência em formação. Claro que tomando muito cuidado com fake news. O senhor está tornando a sua profissão muito melhor do que era, por exemplo. O senhor é maravilhoso, eu lembro bastante. Eu e milhares de bibliotecários no país. Mas quando surgiu a internet, o senhor pensou, fudeu, maluco? Mas o senhor já cogitou aposentadoria? Nem quando o Felipe Neto, por exemplo, lançou o seu livro? O senhor não falou, me recuso, aqui não. É sua biblioteca, não? Não, não, a biblioteca é minha, a biblioteca é da sociedade. Mas quando... Gostei da resposta! Mas pode ser sua. O senhor nunca falou com o Luciano Huck para ter sua própria biblioteca? Não, 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 não existe isso. Na minha biblioteca, é meu usuário. Quer dizer, imagina, meu usuário. Não pode existir. É usuário da unidade de formação, usuário da biblioteca. Usuário me lembra sempre meus colegas maconheiros. Se o senhor puder... Usuário é de livros, usuário é da informação. Ah, livros. Quantas vezes no seu trabalho o senhor puxou um livro e descobriu uma passagem secreta? E deu para um outro cenário de uma novela? Olha, passagem secreta... Quando houve censura, né, acerca dos documentos, dos livros, os bibliotecários salvaram muitos livros, né? Você está falando de Lutero? Não, exatamente. Ah, que bom, o senhor tem um nome? O senhor tem remorso de cliente que não devolve livro? Ou considera a página virada? Já pegou pelo cabelo, o vagabundo? Devolve meu Harry Potter que o senhor pegou aqui. Não, 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 de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Por que se interessar por sua profissão se no fundo posso assistir somente ao filme? A leitura, né, de um livro, né, permite que você viaje, que você possa criar suas próprias fantasias, os seus próprios itinerários, né? Dizem que o livro pode salvar uma vida, mas dei para um amigo usar de boia e ele se afogou. Alguma dica de um livro que boia melhor? Bom, um livro de plástico, por exemplo, um livro de banhos, né, para crianças. O senhor gosta quando tem mais volume? Aí depende da história. Não, estou falando de livro, senhor. Aí depende do registro do conhecimento. Eu estou falando de livro. Devo trocar o jornal que o meu cachorro faz xixi por um camões, para que ele leia com qualidade no banheiro, como os humanos também fazem? Olha, os cachorros não leem, né? O quê? Não, não diga. Os cachorros não leem, os cachorros não leem. A primeira lei da biblioteconomia é os livros são para uso. Eu sei essas leis. A segunda lei, então diga. Não, vamos falar junto. Aí, tá bom. Primeira lei. A primeira, os livros são para uso. A segunda lei, a cada livro seu uso. Leitores, a terceira lei, a cada leitor o seu livro. A quarta lei, poupe o tempo do leitor. A quinta lei, a biblioteca é um organismo de crescimento. Eu decorei esses livros. Livros espíritas ficam catalogados pelo nome do médium ou do fantasma que editou para ele. Não, aí fica em nome de quem produziu o livro. Um guia de atuação escrito por João Vicente de Castro pode ser classificado como ficção? E o livro de poesias do Temer pode ser classificado como tragédia? Infelizmente, tem que ser classificado em poesia. O livro André Gonçalves, O Homem que Seduziu a Vida, fica na seção de ficção erótica ou obstetricia. Conhece André Gonçalves? É mais um pseudônimo seu? Não, é uma piroca enorme mesmo. Rafa! Um livro independente é um livro arbítrio? Sim, é claro, todos têm o seu... O próprio livro pode escolher, eu não quero ir para cá, eu quero seguir o meu caminho. Agora, se bem que tem uma grande amiga, uma grande bibliotecária, que diz que os livros falam, os livros conversam entre eles nas bibliotecas. Mas aí ela está com um probleminha, o senhor tem que tirar ela urgentemente das nossas bibliotecas nacionais. Uma freira que lê muito é uma freira do livro? E o senhor gosta de carinho na orelha? Claro, quem não gosta? Do livro, senhor, eu não vou decariciar. Mas vem cá, minha amiga, vamos. Complete a música, um dia frio... O outro quente. Não, é um bom lugar para nem um livro. E quem mexeu no meu queijo? É, quem mexeu no meu queijo... Não, no meu? No seu não, no meu. O queijo sou eu. O senhor também está? Sim, o queijo é meu. Menina, uma pomada resolve em três tempos. Opa! Esse cheirinho de mofo... Sacanagem, senhor, não vou fazer isso com o senhor, não, que sou maravilhoso, estou te amando muito. Bibliotecas são lugares sagrados, lugares onde o conhecimento e a herança cultural da humanidade são preservados e louvados como única fonte de luz diante da imensa escuridão que nos rodeia. Quando será que passaremos a dar valor a elas e usá-las como cenário de um clipe da Anitta? O senhor tem sebo? Não, não tenho sebo, não. Numa briga na escola, usei dois livros para bater numa coleguinha. Dei um telefone dela para deixar de ser otária e peguei um livro da Bia e enfiei no cu. Foi a primeira Bia anal do livro. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada. Obrigada.